Tô passando nesse estúdio aqui, caverna só, juro vai pra gravações, tá tudo pra você, tá? É um toque envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, a novinha saliente, fica doido ou não se joga pra gente? Aí eu falei assim pra ela, ó Vem com o bumbum, tá, tá, vai mexer o bumbum, tá, tá Vem com o bumbum, tá, tá, vai mexer o bumbum Vai mexer o bumbum, tá, 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 vai mexer o bumbum Que senta na frente do paredão e serra Alicidez, um moral moral de Deus E o número de contato é o 073-9915-1323 É a própria convente que mexe com a mente E quem tá presente, a novinha saliente Fica louco ou não se joga pra gente Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum 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 Deixa o baixinho Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum Vem com o bumbum É essa música pequena mesmo Se fica grande, fica enjoativo Aí o paredão toca só metade Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum Sente o contagalo Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum Vem com o bumbum Sem solo Vai o trans e a beca, agora vai finalizar a música Vai mexer o bumbum Vem com o bumbum É só no começo, pô TH Promo apresenta Zé da Venha com o bumbum No teclado Vou passar o som aqui, vai Caverna soma Direto do sítio de contagalo Marginal do Brasil Mais irreverente que Chacrinha Mais polêmico que João Soares Alicidez O Moral Morais Vigiel Pegada boa, doça, quente, envolvente Vem direto da Bahia Esse toquinho diferente Aperta ela bem gostoso Vem dançando bem cedinho Mexendo e remexendo Vem com o bumbum Arrocha, arrocha Todo mundo arrochando, vai Arrocha, arrochando Vai dançando essa dancinha do arrocha Arrochando, arrochando, arrochando Todo mundo vai dançando essa dancinha do arrocha Arrocha, 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 arrocha Todo mundo vai dançando essa dancinha do arrocha Arrochando, 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 arrochando Viu? Dá o som, rolo e faz o solo, vai Toca a língua do Brasil Eu apolo o som do motivo R, F, C, D, J, C, D, C, D Todos divulgadores do meu Brasil Joga-se com o raio Vem cada boa, dança quente Envolvente, vem direto da Bahia Esse toquinho diferente Aperta ela bem gostoso Vem dançando bem cedinho Mexendo e remexendo Me lembrou agora O swing lá do dancinha do arrocha Arrocha, arrocha Todo mundo vai dançando, arrochando, arrochando Arrochando, arrochando Arrocha, arrocha Todo mundo vai dançando, arrochando Deixa baixinho, vim, que eu vou ensinar pra cima do meu negócio Você pega a novinha pela cintura Cola o umbigo no umbigo dela E vai descendo assim, ó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Isso, arrocha bem gostoso Vou só, dois pra lá e dois pra cá Umbigo com umbigo Barrigo com barriga Dá o rolo que eu vou fazer pra dançar Vai, vim, vai Arrocha, arrocha, arrocha Vai, arrochando Todo mundo vai dançando, arrochando Arrochando, arrochando Arrancha, todo mundo vai dançando Sola, vim, vai Sola É pra tu fazer o solo É, tá bom, pô Pra tu fazer o solo E o telefone de contato ficou legal, pô O zap show é 073-9915-13233 Falar com o Thiago Gô É, PH Trovo O original do Brasil Vim, pode passar régua Então vai da copa Me louco, como é que eu vou fazer? Tá lindo, tá lindo Que eu sou do solo do Brasil Você é da mente, viu? É claro Torrado por Brasil O Pico É assim, é assim O caco de poupinha O pai tá gostoso Só tem mulher, só tem O pique é isso Olá pra cá, neném Esse é seu homem Eu sei que tu faz tão bem Na onda do 20 vai, se acaba, se acaba, se acaba Na onda do 20 vai, se acaba, se acaba Viu? Dá o rolo e faz o solinho Eu vou falar o telefone em contato agora, vai E o telefone em contato 073-498-3233 Fala com o Thiago Nori BH Pro, a produtora do Céu Fale CDs Humor a morar de Liel É assim, nunca tô de bombeira Vai, não tá gostoso, só tem mulher, só tem Por que que é esse? Bola pra cá, neném E se esse momento sei que tu vai, vai Na onda do 20 vai, se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba, se acaba Sabe que deu um pouco mas ficou legal Na onda do beat vai se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acaba, se acaba Na onda do beat, viu? Tá bom Ficou legal, pode fazer o pessoal agora Manda um abraço aqui pra todos os divulgadores do Brasil Todos os faredões que tocam meu CD, tocam o CD, o Zé da Voz, o Zé da Voz, tá claro Alô, Bruno, alô, Thalista Alô pra Magio Alô pra Pé de Corpo, Galo Cantador Alô pra Testa Gigante Alô pra Cubinho Tita da Farova, Thiago Gordo, Felipe É Júnior Lima também É Toca aí, Bion Repertório novo Aqui é na Torana Recebo saco e cimento e potinho na caixa dos peitos Já faz motão de motel Sentado ensinando Banco e a menina em cima de mim E o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando, sarrando Joga embaixo e vou ensinar pra as meninas agora, vai Ela falou que ela é foda Ela é muito experiente Ela falou que ela é foda Joga em cima, vai Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai Se prepara que eu vou pedir pra tu dar rolinho E faz o solo, vai Ah, tá lindo, tá lindo O original do Brasil Certa velha Tudo no peclado Repertório novo Olha o daí, playboy Música linda Música linda, viu? O Timotel Sentado em cima do banque Aveli em cima de mim E o vestido levantando Sarrando, sarrando Vai E quicando Sarrando, sarrando E quicando E quicando Sarrando, sarrando E quicando Quero ver os paredão Vai, que não Vai E sarrando Sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Deixa a guitarrinha, vou ensinar pra todo mundo agora Você mesmo aí, que tá na frente do paredão Discussando, ó Tum, 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 tum É, eu gosto do swing assim, hein Você vem chamando, vem chamando, ó Sarrando pra frente, de trás Eu vou fazer o refrão, você vai rapar Vai, meu, vai, vai E sarrando, sarrando, sarrando e quicando 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 Sarrando, sarrando, viu? Faz o solo, faça a régua Deixa os paredão tocar O original do Brasil, já tá vendo, pedido do pecado Ah, e o telefone de contato é Contiva o solo 973 9 915 1323 Fala com o Thiago Burro Passa a régua e traz a conta Música de preto abracadabra Da o tombe, olha Lá do esquerdo, frigobar Lá do direito, extinto Cama box, reforçada Pra gente fazer a boca rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Na cama, na cama, na cama Na cama, na cama Talicidez O humoral, humoral de Niel Toma pente, pente, pente Desça a guitarrinha, vai embaixo Pelic, pele, fogo com fogo Pelic, pegue, fogo com fogo Pelic, pele, fogo Tá me deixando doido Pelic, pele, fogo com fogo Pelic, pele, fogo com fogo É um vulcão Dá a virada deus Vou fazer uma coisa de novo Vai Pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Na cama, na cama, na cama Na cama, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, toma Piu, dá o rolo E faz o solo O original do Brasil, Zé da Vé aqui no teclado Vou chamar ele aqui agora, Pretinho Abracadabra E me diz essa canção bela no meio É o pente do preto Abracadabra Dá o play, Zé da Vé Lado esquerdo, frigobar Direito, extintor Come on box, reforçada Pra gente fazer amor, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Abracadabra É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente Zé da Vé Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Zé da Vé, Abracadabra Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente O sucesso do paredão A mistura mais gostosa do Brasil É Abracadabra, Zé Navea Tamo junto e misturado Valeu, pretinho, Abracadabra Dá o play, tio Sucesso, meu senhor Bela Toca aí, binho Pressão, 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 pressão Vai, salve, viu? Porra, tá dissonante Olha, na cueca Eu quero ver a novinha descer tudo no chão Até ficar suadinha Tá bom, perfeito, vai Eu desvio, as novinhas colam o bumbum no chão Não precisa muita letra, não precisa do reflux Eu desvio, as novinhas colam o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa, vai Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, só colam o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, só o rolo agora vai Vai, no chão, no chão, no chão Do chão, no chão, no chão, no chão Do chão, no chão, no chão É, eu gosto desse suído assim, que as minhas delas descem Vai até o chão, fica tudo suadinho Do chão, no chão, no chão, no chão Eu já botei pressão, põe no chão, binho Dá o rolo, faz o solo do sucesso E deixa eu bater, tá Alicidez, o Moral Moral de Deus O Cezé da Verde do No Teclado Copia não, viu lá Aqui é o original do Brasil E o telefone contato é 07-6-9-1 Eu desafio as novinhas Colam o bumbum no chão É, você que tá na frente do baredão, hein Já tu reviu Eu desafio as novinhas Você vai colar no chão, na hora do rolo Você vai descer na pressão, vai E na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, quando rola vai vir, vai No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Tá gostando, né, netinho? No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Dá o rolo, vou fazer as duas partidas E na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, não precisa muita letra, é só colar o bobo no chão Na pressão, na pressão, na pressão, e não precisa muita letra, é só labirinho, vai Da impressão que tá fora, né? Segundo de todo, salve e desce É salve e desce PH promo Traz o original do Brasil Bem-vindo ao pintadeiro, ao circo do Zé da V Legal, já chegou o grau Toca aí, viu? Essa é pra aquela novenha que dói dançar na frente dos paredão Que dança porra do final, Zé da V com o meu teclado Até pra não ficar de fora, porque é a terceira, ouviu? Ou guarda nas cores Deixa o baixo Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não para e dão com as amigas Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva Ela é explosiva demais, vai Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela bate com a sola no chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Viu? Dá o rolo e faz o solo Que eu vou falar o telefone de contato, viu? Ali, CDs Lá é o morado, morado de Deus 0-0-073-991-3233 BH promo Produtora que faz sucesso Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz, não para e não com as amigas Essa novinha é terrorista Ela quando sai de casa que vai pro paredão Só volta no dia amanhece Não faz a ringa, ela é explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate Eu só fiz uma vez, bate com legal E quando ela bate a pistola no chão E quando ela bate o fundo no chão E quando ela bate Dá um rolo de louco fazendo mais Chão, chão, chão Só esse rolo, meu irmão Chão, chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate Toca aí, Binho Essa música é do meu ídolo D'Aventura Eu poderia faltar a participação dele Que ia fazer a fulerade comigo lá na frente Pode dar um rolo, Binho Vai, vamos entrar, Gatano Ei, novinho Não se sinta só Te levo pra dar um rolé Num hotel em Mossoró Ei, novinho Não se sinta só Te levo pra dar um rolé Num hotel em Mossoró Relaxa que encaixa Relaxa que encaixa Dá um rolo pra um solo, vai Ali Cedês Um rolo da Giel Tão fazendo mais comigo D'Aventura Ô, Sinino É com você, Dan Ei, Zeta Velha Que fulerade gostosa é essa? Deixa aqui, Nelzinho, velho Ei, novinho Não se sinta só Te levo pra dar um rolé Num hotel em Mossoró E aí, novinho Não se sinta só Te levo pra dar um rolé Suiga, suiga, suiga Vem Relaxa que encaixa 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 E aí? Relaxa que encaixa Relaxa que encaixa Relaxa que encaixa Relaxa que encaixa Vem Relaxa 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 Chama Relaxa Relaxa que encaixa Relaxa que encaixa Ai, relaxa que encaixa Que arrocha gostoso, que liga Falsolinho aí, vai Valeu Zé da Veia, valeu Cubinho Prazer imenso Prazer, Deventura, dividir essa canção bela com você Bela e safada É, tudo junto, meu churaco, Zé da Veia e Deventura Deventura e Zé da Veia Começou nos paredons e a galera se amarrou Essa dança envolvente que chegou e se filmou É seu swing que faz tudo enlouquecer Remexe essa cintura, mexe aí que eu quero ver Remexe que mexe, mexe Remexe que mexe, mexe Deixa aí que eu quero ver Remexe que mexe, mexe Remexe que mexe, mexe Remexe que mexe, mexe Mexe aí que eu quero ver Remexe que mexe, mexe Remexe que mexe, mexe Remexe o solo que eu vou chamar ele aqui agora Soga pra cá, der o seu Toma essa participação curiosa Começou nos paredões, a galera se amarrou Essa dança envolvente que chegou e se firmou É seu swing que me faz enlouquecer Remexendo essa cintura, mexa aí que eu quero ver Remexe, que mexe, mexe, remexe, que mexe, mexe, remexe Que mexe, 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 mexe aí que eu quero ver Remexe, que mexe, 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 mexe aí que eu quero ver Rapaz, o swing ficou bom, hein? Falou, Bel! Toca aí, biu! Solta o brega rocha, vai! Ó! Gostoso! Sexta-feira, rotineira, encubi em meu toclado Zap, zap tocou com a resposta irrecusável O uísque, cama, boxe e o feto esbrolado Que eu viro a cara de baixo pra cima e tudo a xerecata de cima pra baixo Senta a porra, vai, senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai, senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai, senta a porra, vai, carai Senta a porra, é pesada, né? Senta a porra, vai, é que o povo gosta de ouvir Vai, e senta, mas olha lá, viu? Sorrindo de melacoeta Senta a feira, cobrindo o teclado E o telefone de contato é 07399153 E sexta-feira, rotineira, mil cupim e mil teclados Apesar de tocou, uma resposta irrecusável O uísque, cama, boxe e o feto esbrolado Tido pinotada de baixo pra cima e tudo a xerecata de cima pra baixo Senta a novinha, vai, senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai, senta a porra Tá lindo o original do Brasil, tocando em todo o caridão É que eu não tirei a letra toda, não, pô A gente tá viajando demais e vai tirar a letra toda, ó Deu para, vai, dá o rolo pra baixo Só o refrão, vai, tô Vai E senta a porra, vai, e senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai, senta a porra, vai, carai Senta porra, vai Senta porra, se prepara que tu vai Dá o rolo, valeu solo É, tá gostoso O importante é o suíço O importante é o suíço O importante é o suíço O Moral de Géus O importante é o suíço O importante é o suíço Eu vou botar a expressão na voz agora, viu? É, eu não consegui tirar o toro que eu tava fazendo o meu beijo, viu? Deixa baixinho, vai. Tá cheio de marra, essa menina, só porque não me provou. Ela é formada, dá aula e ensina, agora aceito que eu sou seu professor. Eu tô sedento, ela é banquela, vamos ver quem aguenta, vamos ver quem aguenta, vai. Tentou me enganar, não quis mais parar. Tô pago pra ver, tô com dó de você. Tentou me enganar, eu não quis mais parar. Tô pago pra ver, pode dar risada. Tá cheio de marra, essa menina, só porque não me provou. Ela é formada, dá aula e ensina, só que agora eu sou seu professor. Eu tô sem dente, ela é banquela, vamos ver quem aguenta, vamos e vai, e vai. Tentou me enganar, não quis mais parar. Tentou me enganar, não quis mais parar. Tentou me enganar, não quis mais parar. É meio estranha essa música. Vou fazer, viu? Você vai ver a força da mandioca Entrando no seu tanque, fazendo seu carro andar Você vai ver a força da mandioca Entrando no seu tanque, fazendo... Sobe, vai! Não é rabão não, porque Jandazão é o original do Brasil, a maior exclamação, vocês já viram, da história. Bem-vindo ao espetáculo, ó o brincadeiro, vai! Ouvi no rádio uma grande informação Vou fazer o combustível, espremei da mandioca A gasolina tá, o preço de lascar Com a crise do petróleo, meu carro não vai parar A gasolina tá, o preço de lascar Com a crise do petróleo, joga em cima, vai! Você vai ver a força da mandioca Entrando no seu tanque, fazendo seu carro andar Você vai ver a força da mandioca Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tô ouvindo o rádio Tô ouvindo o rádio, uma grande informação Não fazia o combustível, espremei da mandioca A gasolina tá, o preço de lascar Com a crise do petróleo, o erro vai parar A gasolina tá, o preço de lascar Com a crise do petróleo, meu carro não vai parar Eu vi o cabemol A força da mandioca Entrando no seu tanque, fazendo seu carro andar Você vai ver a força da minha maniba Entrando no tanque, fazendo seu carro andar Você vai ver a força da mandioca Tirando sua caçola, fazendo seu carro andar Você vai ver Viu, chega a descomendação, faz o solo E passa a regra Vai só lá, Raiz Tá na boa É, chegou o original no Brasil Telefone, botão 073 991513233 991513233